Música Criado no começo do século passado, o cemitério israelita, ou cemitério das polacas de Cubatão, é um dos poucos existentes no Brasil com características judaicas. Localizado dentro do cemitério municipal da cidade, o lugar possui muita história. Depois de muito tempo abandonado, o cemitério israelita de Cubatão foi restaurado. Aqui estão 69 restos mortais de judeus vindos do leste europeu. O cemitério chamou a atenção de americanos que vieram do Arizona e visitaram o local. É a primeira vez que Kate está no Brasil. Além de elogiar o povo brasileiro pela simpatia, Kate parabenizou o trabalho realizado no cemitério. É um lugar incrível que nós, americanos, não conhecíamos. Eu fico muito feliz que o local tem sido cuidado com muito carinho. De acordo com o historiador Wellington Borges, que acompanhou o grupo de americanos na visitação, o cemitério foi criado por mulheres que foram traficadas do leste europeu na década de 1920. Para manter a tradição judaica, elas criaram associações de ajuda mútua. Para nós, combatenses, o cemitério israelita de Cubatão, o cemitério das polacas, é um patrimônio histórico de uma importância fundamental para a manutenção da história. Conta essa história das mulheres que foram traficadas. É um problema que ainda hoje é bastante comum, o tráfico de pessoas. E também nos ajuda a chamar a atenção com relação a essa realidade que ainda perdura. É um dever nosso, enquanto poder público, enquanto munícipes, manter, preservar e divulgar essa história. Maria Salete fez o cuidadoso trabalho de restauração do cemitério. Eu conheço esse cemitério desde 1997. Foi a primeira restauração que foi feita aqui, foi feita por mim e pelo senhor Stefan Nadi, que é meu falecido marido e que também trabalhava com a sociedade já há muitos anos como marmorista. E ele era especialista nessa parte dos letreios em hebraico. E foi com ele que eu aprendi e depois do falecimento dele eu consegui manter essa boa relação com a sociedade e continuo executando esse trabalho. A Associação Israelita promoveu essa reforma que, por sinal, foi muito bem feita. E a partir de então, agora, fica aberto a todos aqueles que querem fazer essa visitação e conhecer. E a gente entende que esse cemitério israelita, por ser... Nós temos só um em São Paulo e depois temos agora o de Cubatão. Então, a gente vê o grau de importância disso para a nossa cidade. A pessoa que quiser visitar o cemitério israelita tem que entrar em contato primeiro ou a visitação é aberta? Não é aberta. Aqui a visitação tem que ser programada, né? Vai entrar em contato com a Secretaria de Cultura, lá com o professor historiador Wellington, ou também com a nossa Secretaria de Turismo. Vamos agendar e estaremos aqui com o maior prazer recebendo esses visitantes. E aí